Dessa vez vamos falar da primeira Copa Society Cantinho Bar do Pascavalo lá em Bom Jardim 2. A competição chegou no encerramento da primeira fase. Tudo começou com oito agremiações na categoria masculina e seis na feminina. A última rodada da fase inicial teve os seguintes jogos. No sábado, 15h04, 16h30, empate por 0x0 entre Nova Era e Nova Vila. No domingo, 8h45, o primeiro jogo, o jogo dessa hora, ficou empatado também e ainda em 0x0. Juventude do Bom Jardim contra Estrela Azul. Na partida de fundo, 9h45, vitória 2-2 para a agremiação do Boa Vista. Assim, a composição das chaves da segunda fase ficou da seguinte maneira. Na categoria masculino, chave A, Estrela Azul e Juventude do Bom Jardim. Na chave B, Estrelinha e Boa Vista. Já na categoria feminina, tivemos na chave A, Praça de Olhos d'Água e Nova Vila. Na chave B, o Lions e o Damas da Bola. E quais são os confrontos que serão realizados agora na SEMI? Está aí já na telinha, hein? Dia 22 do 4, também conhecido como Próximo Sábado, Praça de Olhos d'Água enfrenta Damas da Bola. Isso às 15h45. Às 16h30, o confronto é entre Estrela Azul e Boa Vista. Vou confirmar, hein? O primeiro jogo é 15h30, Praça de Olhos d'Água contra Damas da Bola. E o segundo, às 16h30, Estrela Azul versus Boa Vista. Já na domingueira, temos mais dois jogos. São dois sim, hein? Primeiro, às 8h45 da manhã, o Lions enfrenta a agribiação do Nova Vila, categoria feminina. E na masculina, às 9h45, o Estrelinha enfrenta a Juventude do Bom Jardim. A decisão, a grande final, está marcada para o dia 29, às 15h, o jogo da categoria feminina. E às 16h15, a decisão da categoria masculina, que vai, claro, ter, nesse dia, com plena certeza, grande festa lá em Bom Jardim 2. É o que tínhamos, então, da primeira Copa Society Cantinhos Bar do Paz Cavalo. Tá certo? Agradecendo você por estar conosco e chamando para continuar, como sempre e sempre, prestigiando o nosso Monte Castelo Esportes, aqui na Web TV Correio do Vale do São Francisco. Fique com Deus!